Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Vamos lá, de novo, funcionando. Bom, vou trocar um pouquinho de chapéu, chapéu da Colabra um pouco. E eu quero contar um pouco da história do que tem acontecido no mundo de graphics nos últimos cinco, dez anos. Eu acho que muita coisa aconteceu, mas a gente não conseguiu divulgar tanto quanto a gente gostaria. A indústria está usando muito das tecnologias upstream e a gente não vê isso sendo falado. Então, eu quero contar um pouco dessa história. Eu passei uma parte da minha vida como desenvolvedor do kernel dentro dos sistemas de graphics. Então, eu participei de algumas coisas que aconteceram aqui. Eu vi várias outras acontecerem. E para mim é muito importante estar contribuindo, estar criando algo em comum, criando uma tecnologia de open source que várias empresas podem usar ao redor de graphics. E para a Colabra isso não é diferente. Para a gente só existe uma razão que a gente existe como empresa. A Colabra tem como objetivo acelerar cada vez mais a adoção de metodologias, de softwares, de filosofias, open source ao redor da indústria. Essa é a única razão pela qual a empresa existe. Então, todo mundo... Todos nós somos extremamente comprometidos com a causa. E é por isso que a gente vai todo dia trabalhar. E voltando aqui para falar de graphics. Essa tela aqui. Eu acho que quem está há muito tempo mexendo com o Linux já viu várias vezes. Eu acho que liberta alguns sentimentos até. Quando eu fui fazer isso aqui, eu falei, nossa, eu lembro disso. Você pensou que tinha crecheado? Troca o laptop, de novo. A gente já viu muito, xorg falhando. Tentando arrumar driver, tentando arrumar mouse, etc. Mas, felizmente, hoje em dia, quem está tentando usar Linux não vê mais essa tela muito. Mas a gente tem que voltar, aceitar esse passado que tinha uma série de problemas. Turing, flicking, os drivers de GPU eram, em grande maioria, todos fechados. Sem contar o X11, que já tem a minha idade. Trinta e dois anos. Já está velho. Já não consegue resolver mais os problemas da atualidade. Já faz dez anos, ou mais, que não consegue resolver os problemas. Então, a gente tem que aceitar que esse era o nosso passado. Foi isso aí que fez a gente construir uma stack de graphics que é muito mais eficiente. E aí vem coisas como o Weyland. Que a gente viu falar esses dias que o Fedora está usando, que o Debb está usando. O Weyland é um conjunto novo de protocolos para a gente compor janelas em sistemas Linux. Cuja ideia é que cada frame que eu coloco na tela seja perfeito. O máximo de perfeição possível. E acho que a parte que não se sabe muito é que o Weyland na indústria, tipo em automotivo, entretenimento de avião ou televisão, é o padrão, todo mundo está usando. Já foi adotado, já é o padrão já faz anos. Já faz anos. Começou a aparecer nas distribuições agora. Mas a gente já está usando isso na indústria faz muito tempo. O Christian Rosberg, que é o criador do Weyland, uma vez ele me disse que toda TV que ele chega, ele vai lá no menu, configurações, licença, e ele sempre vê o nome dele lá. Porque todas as TVs hoje em dia estão rodando o Weyland. É uma transformação que aconteceu que ficou meio que escondida aí, no Weyland. E o Weyland é só um dos pedaços. Se a gente for para dentro do kernel, para falar dos drivers de display, no DRM e QMS, que não é o DRM de restrição, é o DRM de... nem lembro o que significa. Despreender Manager. Usa todo dia e nunca lembro. Aconteceu uma transformação muito forte, de ter drivers que não eram capazes de resolver os problemas, tanto da indústria quanto dos laptops. A gente reescreveu o subsistema inteiro. A gente tem uma API que é atômica, se for pensar lá, que a gente às vezes vê em banco de dados, de teste com o mutual back. Isso garantiu que a gente tivesse que cada frame, ou cada conjunto de frame, não importa quantas telas você tem, tudo acontecesse com perfeição ou nada acontecesse. Então, tipo, essas buffers que você vê pulando, tá acabando. Tipo, a gente implementou, tipo, reimplementou todos os drivers, eles são muito menores e muito mais simples de fazer. E isso habilitou, tipo, a comunidade, principalmente os fabricantes de devices, a chegarem e participar. Então, tipo, hoje em dia a gente tem, sei lá, mais de 30, 40 drivers. Dentro do kernel upstream, a gente tem, tipo, empresas que são upstream firsts, contribuindo drivers de display. É uma comunidade que mudou muito nos últimos cinco, seis anos. Ou dez anos. E esse é o lado de displays, né? Tipo, quando a gente fala de graphics, tem dois lados. Tem as GPUs que estão fazendo as renderizações, e tem um display que é como eu quero colocar as coisas na tela, os pixels. Então, eu falei do Weyland, falei dos drivers de display, e eu quero falar também de uma outra coisa que tem transformado, que tem mudado, que tem se revolucionado também, que são os drivers de GPUs abertos. Hoje em dia, tipo, eles estão caminhando para virar o novo padrão. A indústria está pedindo, tipo, que os drivers que elas vão usar para manter, tipo, um carro, um avião, um sistema, tipo, um sistema, tipo, mais complexo por dez, quinze, vinte anos. Eu não consigo fazer isso, tipo, quando eu dependo de um blog proprietário que uma empresa só, tipo, detém. Cada vez mais a gente está querendo, tipo, esse suporte de longo prazo que seja trivial, né? Tipo, que tenha uma série de pessoas ou empresas que possam dar esse suporte. E isso tem acontecido. Tipo, a gente tem visto a comunidade começando vários esforços de rede e engenharia reversa. Seja, tipo, do driver da Qualcomm, que hoje em dia tem o Fridrino, da Vivante, que a gente tem, tipo, o Atina Vive. E, recentemente, a gente começou a ver um dos últimos drivers que estavam fechados, que é largamente usado, que é o Miles GPU, que é da ARM. A gente, na Colabra, tem contribuído extensivamente. A gente colocou um time de pesquisa e desenvolvimento, contratou a pessoa que fez rede e engenharia reversa. E a gente, hoje em dia, consegue rodar o gnome num device que tem Miles GPU. O que é um ativamento, tipo, extremamente grande pra comunidade. Tipo, a gente tá transformando uma indústria, tipo, de Embedded, usando drivers abertos, né? Já tem fabricantes contribuindo com os drivers deles abertos. Já tem produtos por aí com drivers de GPU, tipo, open source. Tem mais alguns ainda, acho que a gente tem que trabalhar. Mas a gente já tá vendo, tipo, essa transição acontecer. Dos drivers de GPU, tipo, começarem a ser, tipo, uma coisa que a partir de agora o padrão vai ser aberto. Estamos no meio desse caminho aqui, né? E como exemplo de coisas que a gente tem visto, tipo, código upstream, um deles é a Steam. Hoje em dia, rodar jogos da Steam no Linux, tipo, é algo que é muito natural. Acho que não são todos os jogos. Mas o suporte, tipo, de graphics dentro da Steam, a Valve tem contribuído muito. A comunidade tem contribuído muito. A Steam criou o próprio sistema operacional que chama SteamOS pra não ser só suporte pra jogos, mas também ser um desktop que você consegue usar. E isso só foi possível, tipo, graças a uma stack de graphics que se revolucionou por baixo. Sem isso, tipo, não ia ser possível hoje em dia, tipo, a gente abrir o laptop e, tipo, clicar num jogo e começar a jogar ele. Muita coisa mudou. E o outro exemplo, tipo, é o Pixel 3, que é o último device que foi lançado pelo Google. Teve muito trabalho na comunidade, foi um dos esforços que eu participei. E hoje, esse device, que é o principal device Android do momento, ele roda a stack de display, o DRM, KMS, tipo, upstream. A gente conseguiu, tipo, conversando com o Google, conversando com a comunidade inteira, transformar, tipo, um sistema operacional que, inicialmente, a gente achou que tinha forcado, que nunca mais ia voltar, tipo, pro mainline kernel. E a gente foi, ano após ano, conseguindo integrar tudo. Então, tipo, hoje em dia, quem tem um Pixel 3, tá rodando DRM, KMS, tá rodando, tipo, kernel upstream pra graphics, pra display. E esses são... tem mais exemplos. A gente tem cliente, tipo, usando, tipo, driver de GPU, tipo, em sistema de entretenimento de avião. A gente tem cliente usando em outros cenários. Então, tem muita coisa acontecendo mesmo. E, recentemente, a gente tem visto um outro movimento acontecendo dentro da indústria, que é o da realidade estendida. Que inclui VR, AR, tipo, todo o grupo de realidade aumentada, estendida, ou virtual. O Cronos, que é o grupo que especifica, tipo, acabou de lançar essa semana essas notícias que são bem quentes, inclusive. O Cronos, que é o grupo que especifica OpenGL, ou Vulkan, todas as especificações, tipo, de renderizações gráficas. Eles lançaram a versão 1.0 do OpenXOR, que é um protocolo aberto pra gente, tipo, pra criar algo que a comunidade inteira, tipo, possa usar e possa, tipo, compartilhar código. A Colabra participou, tipo, como um dos escritores dessa notificação. E, diferentemente, eu acho que do que aconteceu, tipo, quando a gente viu aparecer OpenGL, ou EmbeddedGL, onde demorou, tipo, muitos anos pra comunidade OpenSource chegar lá e começar, tipo, de fato, a influenciar algumas coisas, começar a ter um suporte que pudesse estar em produtos, que pudesse estar no mercado. Com realidade aumentada, está diferente. A gente, no mesmo momento que a SPEC foi lançada, a Colabra lançou o Monado.dev, a primeira implementação de um runtime pra realidade virtual, OpenSource. A gente colocou junto, tipo, uma implementação que segue a SPEC, que pode ser usada pela indústria, pra você plugar o seu óculos de realidade virtual, tipo, e conseguir usar ele. E mais do que isso, num projeto, tipo, que foi patrocinado pela Valve, a gente lançou na terça-feira ou na quarta-feira, XOR Desktop. Se você tem um óculos virtual, eu acho que os modelos mais principais do mercado funcionam, você consegue usar Gnome e CADE dentro do seu óculos hoje em dia. A gente, tipo, habilitou esse suporte. Então, tipo, pra mim isso é um marco muito importante. A gente está vendo uma indústria nova acontecer e OpenSource está lá desde início. E, tipo, isso é muito interessante. Quando a gente viu, sei lá, o mobile acontecer, que demorou muitos anos pra fazer um... pra chegar, pra dar um catch-up nesse movimento. Tipo, agora eu acho que OpenSource tem outra posição. É claro que tem runtimes que vão ser proprietários das empresas, mas a gente está entrando, tipo, com uma opção, tipo, que pretende, tipo, participar desse mercado, participar dessa batalha aí, tipo, de se tornar, tipo, o principal runtime de realidade virtual, realidade aumentada, tipo, dentro da indústria. Acho que tem muito mais coisa acontecendo isso, assim. Eu tentei só trazer um pequeno overview, tipo, das coisas que estão acontecendo, tipo, em graphics, em realidade virtual, dentro da indústria. E se a gente for, acho que olhar pro futuro, né? Tipo, qual que é a minha visão, tipo, do que está acontecendo, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai querer trazer as pessoas pra comunidade, trazer as empresas pra comunidade, trazer o desenvolvimento, tipo, pra comunidade, fazer coisas... Que a Intel, por exemplo, foi pioneira dentro de graphics, de passar todo o desenvolvimento de drivers de GPU pra comunidade, sempre contribuindo upstream first. Eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais isso acontecendo dentro de graphics, porque está se tornando um subsistema, tipo, extremamente complexo. A gente, quando a gente olha pra outros devices, outros componentes de um celular, de um laptop, tipo, de um sistema de entretenimento de carro, a gente não vê eles sendo tão complexos quanto o GPU e o display. Então, tipo, acho que cada vez mais a complexidade está aumentando e cada vez mais isso exige que a gente seja aberto, que a gente compartilhe as coisas que são comuns. Pra mim, tipo, essa comunidade de graphics tem muito a crescer, tem muito, tipo, a abraçar, tipo, os fabricantes de GPU, os fabricantes de display, os fabricantes de celulares. Esse, pra mim, tipo, é um dos próximos passos nossos. E eu acho que era isso... O que mais que eu tenho? Opa! É isso, acabou. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Quem quiser, eu tenho Instagram. Instagram não, Twitter. Se quiser mandar mensagem, fala comigo, eu estou aqui também. Muito obrigado. E é isso.